E aí pessoal, meu nome é Marcos Brenier e eu participo do curso Canto na Prática VIP 2.0. E eu queria falar um pouco de como eu cantava antes do curso. Antes do curso eu tinha uma dificuldade imensa de articular, de abrir mais a voz, de mostrar minha qualidade vocal. Foi quando eu entrei no curso e aí as coisas mudaram. O fôlego mudou, o modo de respirar mudou, a abertura mudou, a ressonância da voz que eu aprendi no curso mudou. Para mostrar um pouco, não ficar só em palavras do que eu consegui progredir, eu vou dar um exemplo de como às vezes eu cantava muito retraído, muito fechado. E aí eu descobri a articulação, articular a voz, abrir a boca mais. Já fica com mais abertura, mais qualidade na voz. Outro ponto importante é que eu ficava rouco muito fácil. E eram por dois motivos. O cuidado que eu não tinha com a voz e minha respiração. A respiração é a base de tudo em quem quer ser um profissional de canto na música. Hoje já estou fazendo evento com três horas cantando. E outra questão muito importante, o drive. Cara, ouça isso aqui. Tive você aqui perto de mim. Resumindo, eu melhorei muito em tudo que eu fazia, tanto respiração, abertura de voz, ressonância, textura vocal. Você aprende tudo no curso. O atendimento da galera do curso, da equipe CNP é excepcional. Te dá total atenção a qualquer dúvida que você tiver. Eles tiram sua dúvida. Eu costumo pensar o seguinte. Tem gente que faz faculdade de cinco anos, às vezes pagando 500, 800 reais por mês durante cinco anos. Por quê? Porque quer ser profissional naquela área. Às vezes a pessoa quer ser um advogado, quer ser um médico. E ela investe tudo naquilo durante cinco anos. Investindo todo mês uma taxa bem alta. Tá errado? Claro que não. Porque ela quer ser a melhor naquilo. Então ela vai investir no que vai ajudar ela. Agora eu te falo, esse curso você vai pagar uma taxa só. Uma coisa que você vai aprender tudo pra sua vida inteira musical. O que você tá esperando? Compensa ou não compensa? Além do mais, é o Mauro Henrique que tá dando a aula. Meu irmão, o cara é top de mim. Então, espero ver vocês em breve nesse curso. Com várias e várias e várias melhoras na sua voz. Curso Canto na Prática, com o Mauro Henrique. É a melhor escolha pra você. Valeu, abraço.